Você quer aprender a fazer a salsinha desidratada? É super prático, olha que legal! Você faz no micro-ondas. Quer aprender? Então vem comigo! Dicas de cozinha na prática E essa salsinha seca aqui, você pode usar pra decorar pratos, pode salpicar em cima de um filé de frango, um filé de peixe, até mesmo um omelete, fica simplesmente incrível. E essa técnica que você vai aprender, dá pra fazer com qualquer erva. Dá pra fazer com manjericão, dá pra fazer com alecrim, dá pra fazer com louro, dá pra fazer com o que você quiser. E é super fácil de fazer. E o que você vai precisar pra fazer essa maravilha? Aqui eu tenho um maço de salsinha fresca que foi esterilizada e seca. E um prato de porcelana, eu coloquei duas folhas de papel toalha aqui embaixo. Eu separei só as folhinhas, tá vendo? E eu mantive ainda os caules mais fininhos. Aqueles caules mais grosso eu tirei todos, tá bom? Feito isso, a gente vai colocar um papel toalha em cima de cada prato. Vamos abrir o micro-ondas. E vamos colocar um dos pratos aqui. Aí eu vou apertar um minuto aqui. Vamos lá. Ah, Mr. Katz, qual é a potência que eu devo usar? A potência normal. Deu um minuto. Tá vendo o vapor que tá saindo aqui? Então a gente vai tirar esse prato daqui. Vamos tirar esse papel aqui pra poder respirar. Enquanto isso, a gente coloca o outro prato aqui. Por um minuto. Como ela fica? Ela vai murchando. A gente quer que a salsinha perca toda a água e se desidrate. É um processo. Um minuto. Olha o vapor. A gente vai cobrir de novo aqui e levar por mais um minuto o primeiro prato. E vamos tirar o papel toalha de cima. Deixar respirar. E vamos tirar e colocar mais uma vez o segundo prato. Um minuto. Descobre esse aqui. E deixa respirar. Você percebe que a salsinha está diminuindo de tamanho. Porque ela tá desidratando. Agora estamos levando pela terceira vez. Descobre. Já secou por três vezes. Então agora a gente vai virar. Vamos cobrir de novo esse aqui. Tirar esse. Agora é a quarta vez que a gente tá colocando. Mais um minuto. Descobre. E vira. E agora vamos levar pela última vez esse aqui. Mais um minuto. Foram quatro minutos. Tá desidratado. Tá desidratado. É assim que queremos. Cada prato. Foram quatro minutos em revezamento. Um minuto. Tira. Põe o outro. Foram quatro vezes. O que a gente precisa agora é de uma bacia. com uma peneira com uma peneira. E o que a gente vai fazer. A gente vai pegar a salsinha que tá bem seca e colocar dentro da peneira. Tá vendo? Olha só que maravilha. Eu vou despedaçando toda a salsinha aqui dentro. Vai fazer esses movimentos circulares com a mão. E ela vai virando um pozinho verde maravilhoso. É tudo muito rápido e é muito prático. Olha que legal que fica a salsinha desidratada. Ó. Ó. Eu gosto de colocar a salsinha num recipiente que tenha essa abertura com furinhos. Ou até essa abertura aqui. Facilita na hora da gente usar. E pronto. A salsinha desidratada tá toda aqui, ó. Às vezes na correria. Nossa, acabou minha salsinha. Eu tenho um pouquinho de salsinha seca assim. Pimba. Lindo, maravilhoso. Isso é cozinha na prática. Bigadu, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.